O que é meu? Cara, não tinha caído uma ainda. Cara, não tinha caído. Cara, não tinha caído. Cara, não tinha caído. Com tudo. Ah, tu tá aqui ainda, mano? Ah, tu tá aqui. Ah, tem o Evil Dead, velho. O Evil Dead eu jogo pra caralho. Ele jogava, né? Antes, pelo menos. Ele dá bem mais susto que o DVD. Até porque tem jump scary no meio da tela toda hora. Deixar aquele cara pra lá. Deixar mais uns pallets aqui, que deve ter alguma coisa aqui. Era pra pegar esse lichinho nele ali. Esse negocinho gosta de verar às vezes. Jesus, quanta guarda de pallet aqui, né? Nem que eu parei pra olhar. Ah, vai espalete disso. Ah, vai espalete disso. Ah, vai espalete. Ah, vai espalete. Ah, vai espalete. Ah... Ah... O detalhe é aqui mesmo. Vou ter que dar uma olhada naquele gem lá de trás, né? A gente vai testar algumas coisas diferentes aqui nele. Tem que olhar aquele da rua, não, aquele da rua fizeram, né? Eles tiraram aquele lá de cima que eu tinha botado. Realmente estão todos lá, né? A genie perde daça, né? Ai, olha, eles estão focando muito naquele lá. Eu vou botar dois portais lá. Vou botar um embaixo do gem e um um pouquinho mais escondido. Porque eles vão tirar aquele lá, vão achar que não tem mais nada. Eu volto porque tá escondido depois. Eu vou botar um ali na porta, né? Primeiro eu vou hookar ele aqui, botar aquele ali na porta. E daí o da porta eu já uso pra finaleira depois, né? A área de musical. Essa aqui eu uso pra porta depois. Tá muito insano isso, né, velho? Eu acho que ele ia virar a curvinha, né? Eu nem tentei carregar no máximo. Vai tá bruto isso aqui. E cai no M1, né? O que é isso? Cai no M1, né? Dá praia. O que é isso? Eu não estou conseguindo usar aquele portal para lá, mas não está fazendo diferença, nem o combo, bem que é RPV que precisa usar o combo Como é que ele vai? Ele está confiante ali, né? Tirando o bagulho, ganha o preço aqui Agora eu encaixei o combo, agora ele se fodeu na minha Ih, que top, ficou puto Alguém clipa isso aqui? Clipa, clipa, clipa Nossa, eu devorei a mente desse moleque aqui agora Aluguei um triplex O que é isso? Desconecta, desconecta, desconecta Esse cara ficou puto pra caralho O que é isso? Desconecta, desconecta Fazendo a bossa gritar Ah, isso daí é por conta que tu não tem duas semanas de view ainda Ó, 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 parte 2, hein? Parte 2 Ah, isso aqui já ficou mais perto, ó Mas o bait de botar o bagulho ali pra um sol Isso funcionou, né? Os caras ficaram confortáveis com isso aqui e não viram esse portal daqui Ahhhh Ahhhhh Moleque, a sombra do Demogorgon é uma coisa surreal, né, velho? É muito fofinho, né? Olha essa porra, velho Parece que ele tá mó feliz, né? Eu matei um trouxa Um trouxa que tô pra mim Um trouxa que tô pra mim Não parece que ele tá dizendo isso, ó Um trouxa que tô pra mim Um trouxa que tô pra mim Um trouxa que tá mó feliz E aí, como anda, Snaggy? Como é que você tá vendo, mano? Eu tô fazendo muito, muito bem Eu tô fazendo muito, muito bem O cara se jogou lá, velho Tem uma sua escuta com Pim Pim? Não. 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 Eu vou jogar em meu Pockets com muito dinheiro. Não muito dinheiro, mas é melhor do que só jogar Avidred. Mas eu vou voltar ao Avidred, como na semana, para a DLC. Eu estou animado para jogar Mia. Eu ouvi muita coisa sobre ela. Estou imune à possessão. Estou mais forte. Com muita medo. Parece muito legal. Provavelmente eu vou tentar algo com ela. É melhor. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Meu Deus, vocês vão me derrubar logo por aqui. É, então. Semana que vem, né? Acho que é dia 8 de setembro. É, semana que vem. Semana que vem tem atualização. Tchau, tchau, tchau.